Música Bem-vindos caros alunos. Entramos agora em nossa terceira unidade. Aprendemos que a educação à distância apresenta características que, por suas peculiaridades, têm fortes tendências inovadoras, não é mesmo? Vimos que a aprendizagem moderna pode ser descrita como linear, causal, lógica e hierárquica, sistematizada, concentrada, localizada e com um currículo fechado. Já a educação à distância, podemos encará-la como algo inovador e contemporâneo. Nesta unidade, vamos refletir sobre os currículos, parte importante dos estudos com a EAD. Já sabemos que a educação à distância apresenta características bastante peculiares e que estas características definem as concepções de projeto, a atuação dos agentes educacionais nos projetos, as mídias que mediarão o processo ensino-aprendizagem. Interessante, não? Então, vamos lá. Com base em autores, como Silva, podemos refletir sobre as transformações que permeiam o currículo em meio à cibercultura. A EAD e os currículos. O currículo é dinâmico, orienta o processo educacional a partir dos princípios norteadores da prática pedagógica. No currículo, nós vamos saber o que ensinar, quando ensinar, como ensinar, o que ensinar, quando e como avaliar. Portanto, esta breve inserção na teoria de currículo nos permite inferir. A teoria do currículo, elas devem ser respeitadas e devem sempre buscar novos conhecimentos. Em relação à EAD, nós veremos o uso de tecnologias e metodologias de construção coletiva nas salas virtuais. Todas as teorias são importantes e devem ser respeitadas, procurando sempre se aperfeiçoar e construir novos conhecimentos. Em relação à EAD, a ampliação dos conhecimentos é facilitada pelas tecnologias e metodologias de construção coletivas nas salas virtuais. Aqui eu tenho uma charge que fala, chama a atenção sobre as características educacionais das concepções modernas e pós-modernas com relação à EAD. Nesse slide, há uma comparação irônica feita com a metodologia utilizada na era virtual e no ensino presencial e no ensino presencial e dá humor a esta charge. Mas sabemos que há várias diferenças entre os currículos modernos e contemporâneos. Quanto à charge, ela destaca as duas abordagens. Tente entender e faça suas comparações. Vamos estudar a diferença entre as duas abordagens? Características e concepções educacionais da EAD modernas e contemporâneas. Na abordagem moderna, verificamos o modelo curricular de gerenciamento científico, racionalidade técnica e humanística, eficiência e desenvolvimento pessoal, fatos precisos, especificações, procedimentos detalhados, formalismo rígido, linear e na abordagem contemporânea, segue o modelo de diálogo que transforma os participantes e os assuntos em discussão à racionalidade humanística. Desenvolvimento pessoal, abordagens globais, generalização, interativo, eclético, complexo, não linear, pluralista, grupo aberto de indivíduos que interagem. O currículo é uma transmissão de informações pessoais, através do diálogo, da investigação e do desenvolvimento. As características presentes nos estudos da educação à distância e aberta, apontam para um modelo de diálogo na busca do desenvolvimento pessoal, na interatividade, na subjetivação, abordagens globais, entre outros. Os vários elementos de distinção entre as teorizações apresentadas esclarecem, sobremaneira, os pontos em que podemos situar a EAD. A EAD tem uma estrutura contemporânea, nova, inovada. As teorias críticas e pós-críticas de currículo têm os pontos de ruptura, que é a condenação às metanerrativas pelos pós-modernistas. E o conceito de ideologia, categoria da teorização crítica, que busca interpretar a realidade social. As categorias de análise das teorizações tradicionais e críticas podem servir de análise numa teorização contemporânea. A crítica que é feita à Academia Moderna pela teoria pós-moderna é da não aceitação do pluralismo epistemológico. Podemos verificar que os pontos de ruptura mais citados são a condenação às metanerrativas pelos pós-modernistas, que as acusam de serem opressivas e totalitárias. Outro ponto de confronto é o conceito de ideologia, categoria da teorização crítica que busca interpretar a realidade social e é atacada pela pós-modernidade como uma representação da realidade. De acordo com esta teoria, a aparência é a realidade. A tutoria em AD e a divisão do trabalho. O fordismo é a separação entre a concepção e execução, baseando-se no trabalho fragmentado e simplificado. Vamos aprofundar um pouco mais nos sistemas de organização do processo de trabalho para localizarmos a EAD e apresentar argumentos sobre o trabalho industrializado. Podemos distinguir dois grandes períodos e suas respectivas definições, a saber, o fordismo que marcou o século XX e se tornou referência até os anos 70 e as novas formas de produção pós-fordistas ou neo-fordistas que se difundiram a partir da intensificação dos processos de inovação tecnológica e de competição em nível global a partir do final do século XX. O fordismo, ele pode ser caracterizado como uma prática de gestão na qual se observa a radical separação entre concepção e execução, baseando-se no trabalho fragmentado e simplificado, com ciclos operatórios muito curtos, requerindo pouco tempo para a formação e treinamento dos trabalhadores. Os modelos fordistas nos anos de 70 evidencia-se a sua crise, a substituição do fordismo por modelos flexíveis. Começa-se nos anos 70 o declínio do fordismo, apresentando limitações técnicas e sociais de garantia de lucratividade e competitividade para as empresas. Nesse período, iniciam-se processos inovadores em tecnologias produtivas, novas máquinas com bases técnicas e microeletrônicas e programação da produção, flexibilizada, denominados também de neofordismo. O trabalho nessas condições torna-se repetitivo, parcelado e monótono, pois velocidade e ritmo são definidas por uma rígida disciplina. Além disso, o executor pede suas qualificações que são incorporadas pela máquina, enquanto o trabalho de concepção ou pensar torna-se altamente qualificado, encarregado de desenhar e programar a produção e os produtos. as características principais dos modelos flexíveis. Diferenciação de produtos e de produção, flexibilidade de equipamentos, uso de tecnologias e novas formas de uso e de gestão da força de trabalho. O trabalhador mais qualificado, mais flexível e muito envolvido com a produção. Diferenciação de produtos, produção por demanda, flexibilidade de equipamentos e de uso de tecnologias e novas formas de uso de gestão da força de trabalho. Em equipe, com ênfase na cooperação, multifuncionalidade e polivalência. O trabalhador exigido no novo sistema deveria se constituir em um tipo mais qualificado, mais flexível e mais envolvido com a produção. Inovações gerenciais institucionais são colocadas em movimentos, abrindo o caminho para a substituição do fordismo por um modelo de organização do processo de trabalho mais maleáveis, adaptados às condições socioculturais e econômicas locais. Vários modelos são interpretados nos Estados Unidos, Itália, Suécia, Suécia, Alemanha, mas principalmente no Japão, dando o lugar para a definição do modelo japonês ou japonização do trabalho. A tutoria e a divisão do trabalho. O tutor online como polidocente, separação entre concepção e execução, modelo mais aberto, flexível, humanista e menos tecnocrata. A divisão do trabalho analisada traz novas formas de se pensar e caracterizar a figura do tutor virtual. Na EAD são vários os projetos de oferecimento de cursos, com muitas organizações de oferecimento. Mostraremos as mais recorrentes, que são modelo virtual com polo de apoio presencial. Para o autor Correia, este tipo de divisão de trabalho aproxima-se bastante do modelo daquele utilizado na educação à distância. Em Mil, inclusive, ele refere-se ao tutor online como polidocente. Em tal contexto, uma nova organização de trabalho vem se apresentando e pode ser caracterizada como uma prática de gestão na qual se observa a radical separação entre concepção e execução, baseando-se no trabalho fragmentado e simplificado, com ciclos operatórios muito curtos, requerendo pouco tempo para formação e treinamento dos trabalhadores. Belloni argumenta que passaram a coexistir duas orientações teóricas filosóficas no campo da educação e particularmente da EAD. O modelo antigo, baseados nos processos fordistas de ensino e o modelo mais moderno, cujo objetivo e estratégias visam se afastar do comportamento de massa em direção a um modelo mais aberto, mais flexível e humanista. aqui eu apresento uma estrutura organizacional de EAD pelo modelo virtual. Esse modelo de organização de EAD denomina-se modelo virtual, oferecido quase que exclusivamente pela internet, não tem apoio presencial para o aluno, em algumas instituições oferecimento do curso não faz uso de outras mídias, como o material impresso. Apresentamos outro modelo organizacional que é denominado modelo central de polos, estruturados a partir de uma central, geralmente a instituição que oferece os cursos e com polos de apoio presencial ao aluno. Os tutores que ficam neste polo presencial são chamados de tutor presencial e o tutor que fica na central ou atende o aluno de outro local residencial ou outro é o tutor à distância. Outro modelo que nós podemos apresentar é a rede interativa por meio de material impresso e mídias complementares. A estrutura da EAD nos modelos hora estudado foi apresentada apenas para posicionar o tutor nessa modalidade. Para mil, o docente virtual é aquele que auxilia os alunos à distância no processo de construção do conhecimento. Mil diz que a comunicação entre tutores virtuais e alunos é estabelecido por meio do emprego pedagógico de tecnologias desenvolvidas com finalidades diversas aos propósitos educacionais. tecnologias apresentamos para vocês outro modelo que é a rede interativa pela tecnologia 0800. Aqui apresentamos um exemplo de rede interativa pela tecnologia 0800 que é feita pela telefonia gratuita. Como consequência dessa organização de trabalho na EAD o professor passa a ter várias denominações e tarefas aquele que escreve o material é o conteudista quem apresenta o conteúdo é o formador quem media orienta e motiva é o tutor entre outras atribuições que é a rede interativa por meio de material impresso e mídias complementares aí tem o professor o tutor os alunos e o apoio do polo presencial com essas explicações terminamos o nosso estudo façam as leituras discutam no AVA participe dos fóruns vamos trocar conhecimentos e produzir novos reelabore o conhecimento pois é necessária a construção de conceitos de EAD e de tutoria que respondam ao anseio de todos os cidadãos que é uma educação a distância pública e de qualidade os tutores podem ajudar sobremaneira suas atribuições são imprecidíveis em todo projeto educacional na modalidade a distância então um abraço a cada um de vocês e até a próxima aula Música 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 Legenda Adriana Zanotto